Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Marcelo do Núcleo de Arco Grande Otelo e trago hoje para vocês uma proposta de mais uma atividade. Vamos fazer hoje uma colagem abstrata com formas geométricas. Bom pessoal, nós vamos aproveitar os retalhos. Eu tenho aqui já algumas formas geométricas, quadrados, ângulos. Eu peguei umas formas assim arredondadas também, para a gente poder fazer os círculos. De tamanhos variados. Bom, fiz aqui algumas formas, quadrados, retângulos, fiz aqui algumas formas circulares. Bom, então agora é o momento da gente fazer a colagem. E agora é também o momento que envolve o pensar, que é o momento da produção. Vou pôr esse fundo aqui, ó. Rosa. Esse processo de criação, ele pode sugerir múltiplas possibilidades, tá? Agora é o fato de a gente pensar como organizar aqui as formas geométricas. Eu fiz aqui esse esboço e eu vou fechar a minha ideia mais ou menos por aqui. Gostei aqui de como as coisas se encaixaram, como eu consegui organizar aqui meu pensamento. Agora, eu vou colar a minha composição. Bom pessoal, mais uma atividade concluída. Hoje, a atividade que nós fizemos foi uma colagem abstrata com formas geométricas. Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau pessoal. Até a próxima.